Pedro! A gente vai botar o seu botão de volta no lugar, tá mano? Onde estava aqui. E ao que tudo diga, agora a gente vai poder estar editando aí o root da forma que a gente desejar, beleza? Isso aí é muito positivo mesmo. Então deixa aquele likezão aí, se inscreve, compartilha com geral esse vídeo. Aguardando aí as próximas atualizações para a gente ver se realmente a Konami vai cumprir com a palavra. Sem mais enrolação, vamos embora para o vídeo. Beleza galera, estamos de volta. Então estamos aí na sétima divisão. Mais uma vez, se você não assistiu os vídeos, vou estar deixando aqui na descrição. Mano, tem vídeo muito bacana mesmo, você vai curtir muito essa saga aí do Barãozera, tá? Então precisamos de três vitórias para a gente estar subindo aí para a sexta divisão, tá? Nosso timezinho aí já foi reformulado, chegou umas peças novas aí, tá? O Fernandinho e o Cebolinha caiu como uma luva no nosso time e simbora para o jogo. Beleza mano, achei uma parte de Dovski aí, vamos ver se vai conectar, beleza? É o Junior Chase, da oitava divisão, tá? Sempre lembro vocês que o meu celular fica próximo aqui ao microfone, então se der alguma interferência, sorry. Beleza? Show de bola mano, Juniors, é só o Barovski, precisamos ganhar de dez, três partidas. Aí tá, deixa eu colocar o som aqui nessa torcida, tá? Rola a bola, passa. O Copo Cebolovski, de Cavadovski! Que isso hein pai? Esse Cebolinha tá demais hein pai? Tu tá doido? Vamos ver se vai deixar o replay, deixou não, tirou o replay mano. Esse Cebolinha tá demais galera, que contratação hein meu parceiro? Que intimidade é essa hein papai? De Cavadovski! Boa chance, não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Troca na Rasca, Cebolinha, o incrível Hulk tá pedindo, o incrível Hulk tá pedindo, o incrível Hulk! Pega o goleiro, pega o goleiro, pega o goleiro! Pega o goleiro! Colocou na área mesmo né? Colocou na área! Opa! Tirou dali do jeito que deu! Vai no literar, que loucadinha vai pai! Colassa hein! É, o goleiro tirou só com o olhar! Ele costuma chutar muito bem dessa distância, mas dessa vez não foi o caso não! É, tu queres estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há! Bora! Ficou o Lóvis que, vamos lá! Muito bem a defesa agora! Ele apareceu no momento exato! Ah, o Fernandinho roubou! Cebolinha! Defendeu bem o goleiro! Tem que guardar hein! A galera que acompanha lá é bem sábio, a gente começa, vrau, 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 vrau! E perde o jogo! O time está pronto para a segurança! Bota na área! Uh! Pegou o goleiro! Cebolinha! Mano, que contratação viu velho! Uh! É um centroavante nato o homem! É uma besta enjaulada, pô! Você está maluco! É uma besta enjaulada! Está em todas, pai! Olha! Hulk dominou! Quem está lá? Pegou o linha! É, Luciano Ronaldo! Desse jeito não fazer o que, né galera? O homem broca, olha! Hoje ele jogou dois, hein? Vem mais por aí! O homem está em todas! O homem broca! Conseguem ampliar a vantagem! Está 2x0, está bom! O Fernandinho! Mas precisa marcar mais se der, né? Alan! E o botão! Fernandinho! Terrascaeta! A metida de bola! Belo passe! Dominou! Golaça, hein? Tomou um carrinho ali! Golaça, hein? Golaça, hein? Rapaz! Everton, um monte de Thiago, mano! Nené Catec está quase chegando, hein? Nené Catec está chegando, hein? 0x0, hein galera? Vai Hulk! Ah, vai Hulk! Vai Hulk! Já tinha colocado a bola! Fim de goleiro! Inteiro! Terrascaeta! A metida de bola! Bruno Henrique! Mandou a bola para o ataque, mas não chegou! O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio! A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes! Pedro! Tentou o passe! Opa! Que beleza! O Thiago Maia! Este é Fagner! Vai meter para o gol! Vem a batida! Boa, goleiraça! Que defesa, hein pai! Grande defesa do goleiro! Que defesa, hein? Você está doido! Faz fácil uma defesa que é difícil de verdade! Está ganho não, mano! Está ganho não, pai! A um está ganho! Você está doido! Vira! Levou um calor ali! Agora quer dar o troco! Chuta! A situação mudou! São os últimos momentos da partida! Terrascaeta! Deixou todo mundo para trás! Venha batida! Obrigado, amigo! Você é um amigo! Huuu! Obrigado, amigo! Você é um amigo! Obrigado, amigo! Você é um amigo! Gira, Rukuzovski! Gira, meu artilheiro! Gira! Rukuzovski! Safadão! Gira! Apresentaço desse, meu amigo! Ó, que presente delicioso! Aí o pai não perde, né? Aí o pai não perde, né? Ó, 3x1 para o Barão Zileirão! 3x1! Tá, ele deu dois chutes, fez um gol! Mas nada ganha! Ele está aí! E pode surpreender, né? Bora para o segundo tempo! Bola rolando! Everton Ribeiro! Imagina só se ele fura essa bola! Gustavo Gomes! Terrascaeta! Aí bora, Ruk! Que passe do Cebolovski, hein? Olha só, que grande arrancada! Que passe do Cebolovski, hein? Que golaço do Johan Ruk, hein? Deu cortinho lá? Toma cortinho aqui também! Toma cortinho lá? Toma cortinho aqui também! O ataque está se entendendo, hein, mano? Agora um devolveu para o outro, né, pai? Um devolveu para o outro, né, pai? Um devolveu para o outro, né, pai? É hat! Hat-trick! Mais um hat-trick do Cebolinha! Tem três jogos, dois hat-trick! Mais um hat-trick do homem! Arrasca desnorteado! Bora! Fica um para nós! O ataque está se entendendo! Olha, eu acho que eu já perdi as contas! É um gol atrás do outro do cara! É um massacre em campo! Pois é, preciso ter sorte na vida! Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer para você, né? Lá vem Ruk! Recebe Everton Ribeiro! Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim! Tem que aproveitar! É incrível! Ruk! Que defesa de Courtois! O Thiago Maia! Chutão para frente! Everton Ribeiro! Ele viu uma boa opção na frente! Pedro! Atrava e salvou! Mentira! Oh! Caraca, velho! Que isso, mano! Puta que pariu, mano! Não ia ser gol! Apertei para afastar a bola, velho! O seu próprio time que faz... Ajeição para a gente fazer esclarecer! Espera um pouquinho! O pai já está acabando, tá? Inacreditável futebol clube, mano! O credo, bicho! Eu estou falando que é só comigo que acontecem essas coisas, velho! Caraca, mano! Que isso, bicho! Recebeu o passe! Está colocadinha, vai! Lá vem a bomba! Vou bater o cortuado! Ele está na atividade! Tem horas que é melhor chutar de qualquer gente! Vui, cortar a bola o cara não cortou, mano! Caraca! Não, mas o cara não cortou, mano! Ele se livrou da bola! Que azar, viu, mano! Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida! Tem que mostrar mais qualidade do que isso! Boa bola! Pode dar certo! Bola enfiada! Vem a batida! Tira daí, mercado! Boa! Chegou! Parou demais para afastar a bola! Bom, queria conseguir trocar o jogador para treinar a galera! Bela leitura de jogo! Excelente posicionamento! Vem o passe! Ele faz o gol logo, né? Recebeu em boa posição! Boa! Faz o gol! Manda um chute! Que espetáculo! Mandou uma bicicleta! Não consegui treinar a galera, mano! Mano! Ganhamos a primeira de três! De três, entre aspas, né? Três, porque a gente está subindo! Beleza? Cebolinha! O homem do jogo! Está levando a bola para casa! Teve aquele lance ali bizarro! Mano, eu fui afastar a bola, gente! Eu fui afastar a bola! É coisa inacreditável! É coisa de maluca que acontece comigo, cara! Sinceramente, é coisa de maluca que acontece comigo! Beleza? Então é isso aí! Primeira partida já! Vencemos! Agora falta duas para a gente alcançar aí a sexta divisão! Então nos próximos vídeos aqui no canal, vamos aí em busca das duas vitórias já! E subir para a sexta divisão! Então acompanhe nossos vídeos aí para você não estar perdendo essa saga! Que acontece esse tipo de coisa aí, mano! É só coisa inacreditável! Beleza? Deixa aquele like que vocês vão fortalecer! A moral de vocês aí é sempre importante aqui no canal! Tamo rumo a 60 mil! Obrigado pela moral de sempre, galera! Vocês são top, viu? Ó! Fui, mano! Tchau, tchau! 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 Amém.